Hoje, quarta-feira, dia 25 de setembro, a nossa equipe se encontra aqui na Sofi Casa e Presentes, onde você vai encontrar utilidades para o seu lar, presentes para toda a família e é aniversário. Já estamos comemorando o aniversário a partir de amanhã, como você pode ver nas imagens, a loja está repleta de novidades, tem muita coisa bonita, aliás, para toda a sua casa, todo o seu lar e também para você presentear a pessoa que você ama. Estamos aqui com a Dayana, ela que vai falar para a gente melhor dessa grande comemoração da Sofi. É aniversário aqui na loja, conte para a gente o que tem de bom para presentear e também para todos os lares aqui dos bacabalenses. Olá, bacabal e toda a região, isso mesmo, aniversário da loja Sofi Casa e Presentes. E quem ganha o presente é você. Muitas ofertas imperdíveis, teremos toda a loja com 30% no Pix e no dinheiro, 10% no débito e no crédito, parcelamos em todos os cartões. Eu vim apresentar o nosso conjunto de taça, que custava R$ 75,00, seis taças. Você vai levar por R$ 55,00 apenas, seis taças lindas, essas e muitas novidades no aniversário da Sofi Casa e Presentes, que começa amanhã, quinta-feira e vai até sábado. E é hora de aproveitar. Você que quer renovar o seu estoque de mesa posta, temos uma variedade de pratos, talheres, jogo americano, copos. Você que quer mudar a sua decor, nós temos muitos porta-retrato, porta-retrato é indispensável na decoração e teremos porta-retrato a partir de R$ 24,00, 30% no Pix e no dinheiro, 10% no débito e no crédito. É hora de aproveitar, vamos parcelar, aceitamos todos os cartões, inclusive Credit Shopping. Toda loja estará em festa e as 10 primeiras clientes que compraram os nossos kits de taças lindos, com super descontos, vão ganhar presentes. O aniversário das lojas de Sofi espera por você. 30% no Pix e no dinheiro, 10% no débito e no crédito. Começa amanhã, quinta-feira, termina sabadão. E você está esperando o quê? É hora de economizar, é hora de aproveitar, de mudar a sua utilidade doméstica, é hora de presentear aquela pessoa especial, toda a loja, garrafas de café, é hora de mudar a sua louça, as suas xícaras, é hora de vir para as lojas de Sofi, tudo, toda a loja. 30% no Pix e no dinheiro, 10% no débito e no crédito. E você está esperando o quê? Vem para as lojas de Sofi e vem, esperamos por você. Você que quer montar o seu Cantinho do Café, vamos ter garrafas a partir de R$ 56,00, muitas garrafas lindas nacionais e importadas, bandejas, xícaras, toda a loja. 30% no Pix e no dinheiro, 10% no débito e no crédito. É hora de montar aquele Cantinho do Café dos Sonhos, é hora de levar a sua garrafa de café, a sua xícara para café, de montar aquela mesa, poxa, você está esperando o quê? Vem para as lojas de Sofi, aniversário da loja de Sofi, casa e presentes, quem ganha o presente é você. Começa amanhã, quinta-feira, termina sabadão. 30% no Pix e no dinheiro, 10% no débito e no crédito. Vem para a Sofi e vem. Vem para a Sofi e vem.